Aí quando eu pedi, co-criei que o carro ia virar, o carro não virou. Aí eu falei, por que não funcionou? Aí na mesma hora veio aquela resposta aqui dentro de você. Você está esquecendo de levar em consideração o livre-arbítrio do outro co-criador que está aí do lado. E o outro co-criador que está aí do lado, que é o dono do carro que está tentando virar o carro, ele está co-criando a dúvida de não ligar. Ele tem dúvida que o carro vai ligar. Então a co-criação tem que ser respeitada dele. Não é quem é mais forte ou quem é mais fraco. Não existe isso. Todos são co-criadores. Aí eu falei, agora eu entendi. Então pessoal, por isso que eu falo. Se vocês terem contato com o todo e trazer a mecânica quântica para a prática no dia de vocês, no dia a dia, vocês vão começar a entender de uma forma melhor. Entrando no caminho do meio. Por que o caminho do meio? Porque você, eu, minha visão, o lado folclore, de desenho animado, né? Que me viu na fantasia, ele é deletério. E por outro lado, o outro pensamento totalmente materialista, onde que tudo acontece de acordo com a probabilidade, tudo acontece por acaso, também é deletério. É aquela velha analogia. Até onde você pode entrar num bosque? Até no meio. Porque do meio para lá, você está saindo. Entendeu? Então esse é o caminho da mecânica quântica, é o caminho do meio. E para isso, em primeiro lugar, contato com o todo. E segundo, comece a testar isso no dia a dia de vocês. Começando pelo pensamento. No conversar com outras pessoas, você já tem que trocar a sua fala. Por exemplo, tirar os quando eus. Ah, quando eu vou fazer isso, eu vou fazer tal coisa. Não funciona assim. Não existe quando eus. Só existe o que é data. Você definiu. Vocês viram quando eu falei do meu livro lá, que eu vou escrever? Eu falei, vou escrever em 45 dias. Eu botei uma data. Por que? O mundo é cibernético, né? Você coloca ali no ar-condicionado, 18 graus, 10 graus. A medicina, a minha medicina, estou com medicina na minha cabeça. A mecânica quântica funciona da mesma forma. Então, tira esses quando eus. Quando você está falando assim, por exemplo, se você está aduante e você quer ficar curado, de uma vez por todas, ah, quando eu ficar curado? Agora que eu já estou curado, eu vou fazer isso, isso e isso, pronto. Como se aquilo já tivesse acontecido. Essas coisas, pessoal, que a gente aprende da mecânica quântica, elas têm que ser práticas na nossa vida. Ela não pode ser uma coisa bacaninha que a gente escutou falar, a gente leu, pô, muito legal. Mas assim que você fecha o livro, ou assim que você fecha o vídeo, vem aquele pensamento. Pô, será que eu vou conseguir pagar as contas desse mês? Será que eu vou conseguir arrumar um emprego? Será que, será, será, será? Quer dizer, é tudo bonito. Mas quando fecha lá, que dê a prática? Que dê aquela certeza? E eu não estou falando isso, pessoal, que é o caminho do meio que eu falei. Que você vai procriar e vai ficar de braços cruzados. Não, não é isso. Todo mundo sabe que para alguma coisa acontecer na sua vida, tem que ser empreendido força. Tem que ser empreendida energia. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da certeza do que você escolheu. Por exemplo, se você está desempregado e você quer arrumar um emprego, legal. Esse realmente é o que você quer? Isso é o que você quer mesmo, arrumar um emprego? Beleza. Então, agora você tem 100% de certeza que o emprego já é seu. Então, você sai tranquilo para poder colocar o currículo, para poder fazer as coisas. Você não sai de uma forma ansiosa. Porque você tem 100% de certeza que você vai receber aquilo que você pediu. Entende qual é a diferença? As pessoas têm uma dificuldade de entender isso. Tantas pessoas que levam pro folclore e tantas pessoas que são muito materialistas. A pessoa precisa entender que em outras dimensões, em outras regiões, tudo que você pensa vem na mesma hora. Mas aqui na terceira dimensão, a gente é obrigado a viver essas experiências. Experiências dolorosas, experiências de morte de algum ente querido, de coisas ruins, de coisas que a gente nos maltratando, dias tristes, dias de depressão. Isso é normal, porque a gente precisa vivenciar essa experiência. E todas as experiências, pessoal, é pro crescimento. Não existe atitude errada. Só existe atitude certa. Tudo que você faz é sempre o crescimento. Tem que parar de uma vez por todas com a questão de arrependimento. Ah, porque eu fiz aquilo, não devia ter feito aquilo. Não. Não existe decisão errada. Essa decisão foi boa, porque isso aqui foi pra minha evolução. Pode ter certeza. Tudo que você fizer, acontecer na sua vida, você fazer e realizar, tudo é pro seu crescimento. Então, pessoal, eu convido, que nem eu tava fazendo a analogia aqui, eu convido que vocês peguem a caneta da vida e comecem a escrever a vida como vocês querem. E quando você escolher, pessoal, não escolham aquilo que vocês acham que é possível. Escolha aquilo que você quer. Eu tava conversando com uma pessoa até, agora há pouco, né, que não vem o nome, não é importante agora falar o nome, fictício, só pra vocês poderem entender, mas aconteceu a conversa, que a pessoa tava falando assim, ah, não, eu vou construir aqui um escritório aqui de advocacia, com várias coisas de escritório de advocacia, porque aí eu vou começar, vou gerenciar e não sei o quê. Aí eu perguntei, aí eu perguntei, vem cá, você gosta de direito? É isso que você quer? Você sente feliz de trabalhar com direito? Aí a pessoa respondeu, não. Eu falei, então por que você tá pensando em... Não, porque eu vou fazer isso aqui, porque se der certo, eu vou pegar isso aqui, eu vou investir naquilo que você quer. Eu falei, me desculpe, mas tá errado. O que que você quer? O que que você... Qual o sentimento bom? Aquilo que você sente feliz? Aquilo que você sente prazer? Aquilo que você faria até de graça? Aí eu falei, olha, eu gosto muito, faço com muito amor, com muita felicidade a administração. Eu falei, então faça administração. Tá perdendo o quê com o tempo direito? A vida é muito curta. Qual é o teu... Você já decidiu? Aí eu até falei pra pessoa, escreva uma carta, eu falei o seguinte, escreva uma carta, escolhe exatamente o que você quer, aquilo que dá brilho nos olhos, aquilo que você sente felicidade em fazer, aquilo que você faria até de graça, porque você ama tanto, né? Escreve aquilo que você quer, mas já datada pro futuro, como se aquilo tivesse acontecido, porque lembra, criando que receberam, receberão, tem que seguir a regra, ele ensinou. Autentic cartório, agora você vai trabalhar e fazer tudo, daqui por diante, aquilo que realmente você quer, já agora, não é pra amanhã, é no minuto seguinte, já cocriou, legal, cocrii, beleza. 100% de certeza, não tem dúvida. A água vai sair na torneira, agora vamos trabalhar, vamos arregaçar a manga, e trabalhar exatamente naquilo que você quer. É o que o Criador, é o que o Salvador falava, Jesus falava, tem de bom ânimo, você tem que ser, é determinado, a pessoa pessoal, quando tem 100% de certeza, é uma pessoa que tem uma palavra chamada intrepidez. É isso que vocês precisam saber na sua vida. Vou dar um exemplo, por exemplo, você domina muito a sua área, mas você domina tanto, você tem tanta experiência, que quando você fala com uma pessoa, você fala com um ar assim, tranquilo, e com um ar de autoridade, porque você tem 100% de certeza que se a pessoa fizer aquilo ali, vai dar errado, porque você viu aquilo repetir milhões e milhares de vezes. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, a grande maioria, andar de bicicleta. Você já fez tantas vezes, que é fácil, você vai lá, monta, se você vir com uma pessoa montando errado, você vai ter 100% de certeza que a pessoa vai cair, porque você conhece. Então, a mesma, quando você tem certeza que o criador, ele emana aquilo que você quer, que você é um co-criador da sua realidade, e que a mecânica contínua funciona assim, que a realidade é assim, quando você está buscando e trabalhando para alcançar aquilo que você escolheu, você pode ter tudo, até cansaço, mas você não duvida. E quando você não duvida, você tem a energia necessária para executar aquilo que você quer. Se você, pessoal, por exemplo, vamos supor que você queira passar em concurso público, mas quando você começa a estudar, ah, Tiago, eu estou sem energia, ah, Tiago, eu me sinto cansado, eu até me sinto empolgado, mas sabe por que você está vendo esse cansaço? Não é um problema fisiológico, não. É porque você tem 100% de, você não tem certeza, você tem dúvida, na verdade. porque se você tem medo de dedicar um tempo e de dar um esforço e de repente lá na frente não dá certo. Então, você já antevendo o esforço que você vai ter, a dedicação que você vai ter e de repente não vai dar certo, você fica numa arasmo, fica nesse ponto aí, no ponto zero da dúvida. Entendeu? Agora, se você tiver 100% de certeza, 100% de certeza, você teria uma energia, uma intrepidez ímpar, porque não, calma aí, eu vou fazer isso aqui, eu sei que isso aqui requer tipo assim, 6 horas de estudo do meu dia, lembro direto, mas eu tenho 100% de certeza, por quê? Porque eu já pedi, eu já co-criei isso, então eu tenho 100% de certeza e aí você consegue. É por isso que tem um monte de gente que consegue aquilo que quer, né, como a gente vê gente dedicando horas e horas para aquilo ali, se dedicando e a pessoa não está nem aí, sabe? Você fala, as pessoas vêm falar para a gente, o problema, mas isso aqui, pode ser que não tenha mercado, o país está em crise, ele nem te ouviu, ele nem, você já deve ter, eu acho que você já deve ter conhecido pessoas assim, pessoas que têm uma certeza tão grande, uma dedicação tão grande, você falar alguma coisa que o país está ruim, então ele nem te ouviu, ele nem te ouviu, porque ele tem 100% de certeza naquilo, agora, ao você, você eu digo no modo geral, não estou me referindo a uma pessoa específica, estou falando você em geral, quando alguma pessoa vem falar do país, por exemplo, não, porque está isso, porque você ainda complementa, é, porque é isso, é isso, é isso, sendo que pessoal, se tudo que você manda, você recebe, não tem nenhum espaço de tempo de você criticar alguém, de emanar ódio para alguém, ou de falar algo ruim, não tem como, esse pensamento, não tem como você separar um minuto sequer da sua vida, para falar assim, é, realmente, o governo está muito ruim, porque, se você sabe, você tem a certeza, que tudo que você emana, você volta, então você não vai dedicar um minuto da sua vida emanando ódio, emanando alguma coisa para ninguém, que sabe que isso vai voltar, e aí você vê, a grande maioria das pessoas, que não tem aquilo que você quer, eu falei de prosperidade aqui, mas, vamos falar, em outras situações, como doença, né, e outros, requisitos, né, que também é, 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 é importante, né, é, quando você não tem a certeza, né, quando você não tem a certeza dentro de você, é que você, você não conhece, é porque você não conhece a realidade, como, como, como funciona na realidade, entendeu, pessoal, não tem, não tem como você, não tem como você, se dedicar, a você, emanar algum tipo de pensamento ruim, a perder tempo falando mal de alguém, por exemplo, não tem como, pessoal, se você conhece, se você está aqui aprendendo comigo, já leu livros, já leu trabalhos, é, 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 muito mais complexos, até muito melhores do que o meu, por que que você não está vivenciando isso, por que que você, é tipo assim, é tipo você pegou um manual, está aqui o manual da vida, vou pegar um exemplo, manual da impressora, aí está escrito lá, é, primeiro, colocar a tomada, e depois apertar o botão do power, para poder ligar a impressora, aí sabe o que você faz, tá bom, deixa o manual aqui, não, legal, muito interessante o manual, completinho, aí você, tá bom, deixa o manual aqui, a primeira coisa que você faz, é apertar o botão do power, quer dizer, calma aí, você leu, você aprendeu, achou interessante, mas na hora de colocar em prática, o manual diz uma coisa, e você está fazendo outra, por que? Porque você duvida, mas calma aí, você já testou, ah, não testei, mas sabe o que que é, é porque, por incrível que pareça, agora eu vou tocar na ferida, é gostoso duvidar, é gostoso eu ter esse pensamento, que é a probabilidade, porque, no fundo, no fundo, tá assim, aqui ó, duvido que isso aqui vai dar certo, esse aí é que está o problema, aí que eu, é tanto é que eu falo com as pessoas, falei, vem que você já testou, mudar, mudar, pensar de uma forma diferente, pensar mesmo, de uma vez que você, quando você sair, você não tenha dúvida, que você vai sair para fazer uma coisa, aquilo ali vai dar certo, já testou para você ver, como é que é? Uma vezinha, só um dia assim, só da sua vida, faz esse teste, tira esse pensamento de dúvida, e tenha certeza, como você, como um co-criador mesmo, e execute para você ver na prática, entendeu? É o que eu te falei, é a caneta da criação, é a analogia que eu fiz, eu tive esse ensaio, e eu tenho 100% de certeza, que foi o criador que falou comigo, para poder falar com vocês, a centena de vida, eu tive esse ensaio, eu falei, pô, a caneta é um ótimo símbolo, porque ela, ela escreve, aquilo que a gente pensa, ela retrata de maneira física, aquilo que está no campo das ideias, e exatamente assim, a nossa realidade, ela tem que ser reflexo, do que a gente pensa, aqui no nosso campo das ideias, pessoal, o criador, pessoal, a matriz divina, é a bondade pura, é a bondade pura, não tem como você, amar na outra energia, sem ser amor, não tem, é, 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 que é um fator importante, né, enquanto você, não emanar perdão, enquanto você não perdoar, enquanto você, não se auto perdoar, essa voz aí dentro de você, que fica te criticando, o tempo todo, quando você sai de casa, ai, não devia ter colocado, essa blusa amarela, devia ter colocado, outra blusa, não vai ficar legal, bem que eu queria, ter colocado aquela blusa, não coloquei, até a próxima. E aí, Obrigado.